Hoje eu vou sobreviver em apenas um bloco, só que com o mod de One Piece. Sim, galera, eu estou aqui usando o mod Marni Marni No Me de One Piece. Esse vídeo vai ser bem legal, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando esse mod. Então, bom, espero que eu me saia bem, véi. Vamos começar a jogar aqui. Cara, eu sou meio nubizinho... Oh, eu sou meio nubizinho do Java, até porque eu vim do MCP. Calma, deu uma lagadinha. Eu vim do MCP, galera, então eu sou meio nubizinho do Java. Ah, dá um delayzinho pra minhas coisas, galera. Pode crer. Oh, vem um baú, hein? Ah, pega esse daqui. Será que eu tenho que quebrar o baú também? Acho que eu tenho que quebrar o baú também. Cara, isso aqui vai ser muito divertido, até porque, mano, eu acho que é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo aqui no Minecraft Java, mano. Caraca, véi. Eu sou muito nubizinho, mano. Beleza, agora eu não preciso ficar aqui mais em cima, aí não vai bugar. Aê, eu sabia que não ia bugar desse jeito, mano. Eu tenho que esperar pra vir uma árvore, porque é em árvore que vai vir as frutas de One Piece, galera. Bom, isso aqui também dá pra fazer bloco, né? Então é bom guardar isso aqui. Madeira. Cara, eu acho que com essa madeira, mano, eu já vou pegar e vou fazer, tipo, um... Cara, eu não vou conseguir fazer. Mas fazer um machado vai ser bem interessante. Com essa próxima madeira, eu acho que eu já consigo fazer um machado. Aí, galera, fiz um machado. Agora vai ficar bem mais rápido pra eu ir pegando as coisas, mano. Tem que vir logo uma árvore, tá ligado? Porque vindo a árvore, eu já vou conseguir pegar minhas frutas, mano. Então, bom... Cara, eu não vejo a hora de vir uma sementezinha, mano. Eu vou continuar quebrando aqui até vir uma sementezinha. Ah, não posso também quebrar com isso. Mas eu vou ficar quebrando aqui até vir uma muda de árvore, velho. Nossa, espero que venha muito rápido isso daqui, velho. Nossa, tá começando a vir melancia, abóbora. Isso aqui é bem legal, galera. Mas não é isso que eu quero ainda, mano. Pra mandar bem a real, velho. Bom, o grama pode ser útil. Aí, galera, agora ficou 3x3, mano. Cara, eu acho que eu já vou fazer uma picareta também. Pra começar a quebrar já esses negócios aqui, ó. E depois eu vou ter que aumentar mais, mano. Porque eu tenho medo de vir algum mob ou alguma coisa. Vou aumentar bem mais, velho. Caraca, mano. Cadê a árvore? Vem muda. Vem um porco! Caraca, mano. Que massa o porquinho, velho. Bom, vou aumentar aqui. O porquinho também não cair, né, porquinho. Nossa, veio até uma vaca agora, mano. Caraca, velho. Agora tem um vulgo mimosa aqui. Bom, dá pra eu soltar. Esse daqui. Uma aqui. Não sei se vai crescer. E outra aqui. Não, acho que nessa distância não cresce, velho. O que eu posso fazer pra crescer? Eu posso colocar uma nessa ponta que eu acho que aí vai crescer. E, bom, eu confio mais nessa daqui. E coloco essa aqui, tá ligado? Eu acho que assim cresce, tá ligado? Vai ser só esperar crescer agora, mano. Mas tá bem difícil pra mim farelo de osso, mano. Tá vindo nada relacionado a osso, mano. Aí tá ficando osso, né, mano? Cara, por que esse baú tá saindo um coração, velho? Oxi. Oxi. Será que eu passei de level? Minha farela de osso, graças a Deus, mano. Nossa, tá de noite, velho. Mas o problema é se vir... Nossa, começava a vir mob, velho. Beleza. Ai. Ah, mano. O que aconteceu comigo? Ah, eu tava debaixo. Entendi. Será que agora vai começar a vir as frutas? Guarda isso. Vamos ver. Tá, tem que tomar cuidado. Mano, é pra começar a vir as frutas, mano. Tá, mas eu não sei se cai toda hora também as frutas, né, mano? Calma. Nossa, cara. Mas ia ser da hora se começasse a vir as frutas, né? Veio, 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 veio. Yami. Vem, Yami. Caraca, veio, Yami. Galera, mano, eu vou ficar testando de fruta, tá ligado? Eu vou ficar testando. Tá, não vou acabar com todas as folhas, não. Caraca, eu tenho que aumentar, mano, isso. Calma. Ah, eu ainda nem me criei também, né? Renda ou não? Pirata. Beleza, pirata. Tá, o que é isso? Ah, caçador de recompensa. Revolucionário. Tá, pirata. Pirata. Raça. Tá, raça. Mano, eu quero ser mink, galera. Mink. Isso. Ah, que da hora. Calma. Mink. Deixa eu ver. Tá, vou ser isso aqui. Estilo. Srode. Sniper. Doutor. Ah, lotador. Black lag. Bom, assim. Vamos ver. Nossa. Olha isso. Caraca, mano. Ah, black lag. Server tá alt. Ah. Bom, vamos comer a Yami. Mano, qual serão os poderes que eu tenho com a Yami, velho? Vamos lá. Ai, peraí. Quero ver os poderes que eu vou ter com a Yami, velho. Habilites. Oh. Beleza. Agora vem aqui. Nossa, cara. Mano, vai ser a primeira vez que eu vou usar uma fruta nesse mod, velho. Caraca, mano. Vamos ver. Aí. Agora aperta aqui alt. Mano, vamos ver isso aqui. Tá, aperta alt. Mano, não aconteceu nada. Dois. Uh. Eu não sei o que que é isso. Nossa. E esses três aqui? Ih. Eu acabei com a minha ilha, galera. Eu acabei com a minha ilha, mano. E agora? Agora, Giovanni. E agora, tropa? Onde eu tenho que quebrar? Será que é isso aqui? É esse. Caraca, eu acabei com a minha ilha, mano. Nossa, eu vou ter que recomeçar outra ilha, velho. Mano, eu vou ficar com a inhame até vir outra árvore, tá ligado? Porque eu vou querer trocar de fruta, mano. A inhame destrói tudo, cara. Nossa, a inhame destrói tudo, galera. Caraca, mano. Nossa, eu não sabia que a inhame ia destruir tudo assim, rapaziada. Caraca, mas a inhame, ela acabou com o mundo, velho. Cara, eu tô abismado ainda, mano. Esse mod é muito legal, velho. Tá, agora eu vou continuar quebrando aqui. Eu quero fazer um espaço pra pegar a árvore. Até porque eu tenho muda e tenho dois bolimil, mano. Caraca, então vai ser esses dois bolimil que vai ter que me salvar. Ah! O que aconteceu? Ah! O que que é isso? Ele treina! Caraca! Caraca, eu não sei fazer nada disso. Nossa, ele treina, ele tem o Diablo Jump. Cara, eu poderia matar muito bem ele, né? Tipo, fazer uma espada e matar ele agora. Bom, mas é melhor já fazer o negócio da minha árvore. Eu faço o negócio da árvore porque eu não sei se tem o meu inventário. Depois eu mato esse cara, mano. Beleza, descobri o mundo agora, galera. Cara, eu acho que agora parou de vir terra. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um caminho ali pra aquele lado. Nossa, então vou pegar isso aqui, mas eu não sei pra que serve. Vou fazer um caminho ali pra aquele lado, tá ligado? Porque eu vou usar as terras de lá pra pegar e fazer a árvore, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aqui tem terra, mano. Aí, bom, o problema vai ser se cair pro outro lado. Mas eu acho que não vai cair, não. Ainda mais se eu cobrir assim desse jeito. Não vai cair, não. Cara, já tô sobrevivendo a minha segunda noite aqui, velho. Ah, esse daqui é massa, mano. Cara, mano, muito massa. Muito, muito, muito massa esse mod, velho. Aí eu coloco a muda aqui. Calma aí. Só pra ter certeza, coloco a muda aqui. E vem. Vamos. Ah, não cresceu. Bom, agora eu vou ter que deixar lá e esperar crescer. Então eu vou fazer logo a minha espada e vou matar esse cara que tá aqui, mano. Vou muito matar esse cara que tá aqui, velho. Nosso bebê tá muito bagunçado, velho. Beleza? Aí, vamos matar esse cara que tá aqui. Vamos lá. Falou, otário. Matei o bobo, mano. Caraca, eu vou amamentar mais isso daqui, né, galera. Acho que eu vou fazer com slab de novo, mano. Cara, será que XP dá pra... Nossa. Calma, zumbi, zumbi, zumbi. Ai. Caraca, veio zumbi, mano. Como assim? Acho que vai ficando mais difícil o nível. Pô, cresceu a minha árvore, mano. Tá, ganhei até Monster Hunter, velho. Mano, por favor, vem só uma fruta, mano. Por favor, mano, uma frutinha, velho. Cara, será que eu tenho que quebrar com o machado? Sai daqui, vaca. Calma, vaca. Mano, eu vou quebrando tudo, galera. Eu vou quebrando tudo. Veio, 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 veio. Calma. Eu vou tentar pegar isso aqui ainda. Sai, vaca! Caramba! Nossa. Maldita, velho. Calma. Peguei. Peguei, peguei, peguei a Tori. Nossa, é a Tori, mano. Modelo Fênix. Cara, é ela que eu vou usar, tá ligado? Ela que eu vou usar. Pega, guarda aqui. Bom, eu não sei se eu vou de boa noite e eu vou perder meus itens, tá ligado? Mas, bom, guarda aqui todos os mais importantes. Falou! Aê. Ah, comecei com alguns itens básicos. Bom, vamos comer a Fênix, vamos comer a Fênix. Aí, come, beleza. Comi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Habilites. Ai. Cara, será que eu vou ter uma asa? Calma. Nossa, é óbvio que eu vou ter uma asa, só Fênix. Calma aí. Tá. Ai, por quê? Calma, tem que apertar o Alt, né? Não, eu não tô voando. Caramba! Caraca, meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, galera. Caraca, mano. A Fênix é muito apelona. Caraca. Deixa eu ver aí, se eu apertar Alt eu continuo com ela? Continuo. Mano, a Fênix é muito apelona. Cara, eu quero ficar na forma híbrida. Aí, forma híbrida. Nossa, olha lá, olha lá. Caraca, mano. Que massa, mano. Nossa, velho. Não, galera. De verdade, mano. Caraca, mano. Cara, eu pareço uma criança feliz aqui, me divertindo, velho. Eu vou colocar mais árvore pra crescer lá, mano. Eu vou colocar muito mais árvore, galera. Eu perdi minhas árvores! Bom, ainda tem umas folhas ali, né? Eu perdi minhas árvores, galera. Bom, espero que venha mais árvores, né, velho? Caraca, eu perdi minhas árvores, mano. Que tristeza, mano. Caraca, galera. Cara, mas eu tenho a Fênix, velho. Que bagulho top! Não, isso é muito divertido, galera. É muito divertido, mano. Caraca, se eu entendesse mais do mod, ia ser legal. Porque eu nunca joguei esse mod, velho. Nossa, que... Mano, sensacional, velho. Nossa, sensacional, mano. Sensacional, de verdade, mano. Cara, onde é agora? E aí? Ah, é esse. Beleza, então é, galera. Vocês viram? Cara, só pra não se perder nunca mais. Pronto, agora eu sei que o do meio é onde vem vindo os blocos, velho. Ah, eu vou crescer lá, né, mano? Pra, tipo, pra se eu conseguir pegar mais... Beleza, falou aranha. Ah, é o Regenero. Cara, eu queria ver uma fruta logia pra mandar bem real, mano. Eu vou aumentar lá e vou tentar pegar uma fruta logia. Ah, eu achei que ia vir mais árvore e mais bolimio, velho. Caraca, eu jurava que ia vir mais bolimio, mano. Bom, mas eu sou um brasileiro que nunca desiste, né, minha tropa? Cara, num quesito desse tamanho, não tenho por que eu aumentar mais. É só eu agora esperar e pegar o Otamuda, tá ligado? Porque se eu pegar o Otamuda, eu já vou conseguir, mano, pegar mais frutas. Eu quero testar mais duas frutas no mínimo, cara. Já pensou se viesse, tipo, algum mob, um boss? Não sei, mano. Cara, ia ser, tipo, sensacional, velho. Ia ser, mano, ia ser muito divertido, cara. Cara, eu tô me divertindo gravando esse vídeo pra mandar bem real. Tô me divertindo bastante. Ah, não! Não! Nossa, mano. Cara, eu jurava que eu ia de boa noite, velho. Só que eu tô com fruta, então eu fico muito mais forte do que o normal, velho. Mas eu jurava que eu ia de boa noite agora, galera. Mano, eu jurava muito que eu ia de boa noite, velho. Caraca, mano. Se fosse de boa noite, ia ficar muito magoado, velho. Caraca, veio um baú, galera. Veio o baú, mano. Ai, velho. Será que eu abro se eu quebro? Mano, eu vou quebrar. Ui! 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 Cara, eu quase perdi as coisas. Mano, meu Deus, tá. O bom é que eu cresci mais lá o negócio. Será que eu consigo deixar mais árvores aqui, velho? Mano, vai ser massa, velho. Vai ser sensacional. O bom... O tenso é que eu tô ficando com fome já, velho. É, mas eu já vou de boa noite. Então, bom. Vamos colocar essa daqui aqui. E essa daqui aqui. Se eu conseguir crescer as duas, vai ficar muito GG, velho. Vai, cresci uma. Vai, cresce a outra. Por favor. Cresci duas. Cresci duas. Ainda sobrou três bolimilhos, mano. Cara, cresci duas. Tá, guarda isso. Beleza, guarda isso daqui que vai ser bem importante. Guarda a minha serramenta também. Nossa, eu peguei muita coisa, galera. Beleza, vamos pular lá. Falou! Tchau, Tori! Beleza, eu acho que eu só tenho mais uma vida. Então eu consigo testar duas frutas, né, galera? É, se a minha matemática não tiver certa. Mano, eu vou quebrar tudo isso daqui, velho. Vai ser impossível se não vier uma fruta, mano. Vai ser... Veio, veio. Moco, Moco! Boa! Essa daqui é a do Smoke, galera. Beleza? Eu vou quebrar mais, mano. Eu vou quebrar bem mais, tá ligado? Nossa, vai ser muito massa, velho. Vamos quebrar mais. Cara, será que veio uma Gomu Gomu, cara? A Gomu é a minha fruta favorita, tá ligado? Se vier uma Gomu Gomu, vai ser bem legal, mano. Cara, mas só de ter vindo uma fruta já... Loguia, eu queria ver Loguia, né, mano? Isso daqui é Loguia, vai ser bem sensacional. Eu não sei como funciona Loguia aqui nesse mod, mano. Beleza? Cara, vai mais uma frutinha. Vai, por favor. Mais uma fruta. Será que veio uma fruta por árvore? Não sei, pode ser. Pode ser que seja uma fruta por árvore só, galera. Foi uma fruta por árvore bem triste, mano. Pra mandar bem a real. Será que é uma fruta por árvore? Bom que eu tenha três árvores, né, galera? Pera. Mas eu tô começando a achar que é uma fruta por árvore. Vamos quebrar dessa daqui agora. Vamos ver se aqui vai vir uma fruta também. Deve ser uma fruta por árvore. É, a probabilidade de vir uma fruta, tipo, deve ser bem baixa, tá ligado? Até porque eu só peguei três frutas. Eu peguei a Yami, a Tori e agora a Moco. Cara, vai ser mais... Uma paramécia! Caraca, mano. Eu acho que é só três frutas por árvore. Não, é uma fruta por árvore. Cara, mas mesmo assim, se for uma fruta por árvore, mano, já é bem legal. Eu acho que eu vou testar a Logia agora, mano. Cara, a Logia deve ser bem interessante pra testar, pra mandar bem a real, mano. Deve ser muito interessante, velho. Beleza. Ah, mano, é sério que eu fiquei preso aqui no bagulho? Calma, que eu vou sair disso daqui agora. Beleza, saí. Ah, moleque, essa voou. Eu sabia que ela voava, velho. Eu sabia, mano. Eu já vi, mano. Caraca, velho. Bom, eu acho que eu vou quebrar todas aquelas árvores e plantar mais. Eu acho que vai ser o esquema, tá ligado? Vai ser muito o esquema. Deixa eu lá pegar minhas coisas. Para de voar aí, Zé. Caraca, pronto. Surjou de novo o maluquinho do Black Lag. Ah, eu não sou forte o suficiente, mano. Caraca, cara, bunda mole, velho. E outra, só as que tem espaço. Cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou testar os ataques da minha fruta, tá ligado? Vamos testar aqui? Eu ainda não testei, mano. Opa, R, habilite. Bom. Ah, uma mão. Esse daqui eu acho que deve ser outra mão. Cara, eu não faço ideia do que que seja isso. O que é isso? Passivas, elemental fight. O que é isso? Ah, elemental fight. Eu tenho elemento lutador aqui. Vamos ver. Ah, eu jogo um bagulho. Esse eu jogo o outro. Não, 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 não. Vou, vou, por favor, vou. Não, não, não. Não, eu perdi. Ah, eu perdi minha fruta. Ah, mano. Perdi minha fruta, tropa. Caraca, velho. Bom, agora vai ter que esperar que ela crescer, né, mano? Cara, por enquanto eu vou logo aumentar essa ilha, velho. Nossa, velho. Caraca, eu perdi minha fruta de bobeira agora, galera. Foi muito de bobeira, mano. Dois mil anos depois. Tá, eu... Mano, como essa é a minha última vida, provavelmente, eu vou acumular o máximo de frutas que eu conseguir, tá ligado? Tipo, três frutas. Pra tentar testar. Pra ver qual vai ser a que eu mais vou gostar, tá ligado? Aí, ao total, eu vou ter quatro frutas, mano. Porque eu já tenho uma paramécia lá guardada. Eu não durei muito tempo com a Logia, mano. Putz, eu queria ver mais uma Logia, velho. Tá, agora é só esperar, mano. Pô, se não vir nenhuma fruta aqui, eu vou ficar muito magoado, velho. É sério, eu vou ficar muito magoado com você, árvore. Pô, árvore, não faz isso comigo, mano. Por favor, velho. É sério, essa é a minha última chance. E você não vai me dar nenhuma frutinha, velho. Nossa, aí é muito egoísmo de você, árvore. Árvore, você foi egoísta, tá? Você já pensou na última, velho? É, sonhador só. Vem. Mudas, velho. Veio, opa. Sukisuki no Mi. Paramécia. A Sukisuki. Eu acho que a Sukisuki é a do... É a do Kilo? Não sei, mano. Talvez eu até use ela, mano. Eu vou quebrar tudo, só pra ver. Porque se aquela não veio, essa daqui pode vir duas, tá ligado? Bom, é uma suposição apenas. É, galera, eu tava errado. Tava errado. Bom, vamos ver a última árvore, velho. Tá, espero que venha rápido essa daqui. É a fruta. Eu acho que é uma fruta por árvore. Pior que tem possibilidade de nem vir fruta, mano. Legal, galera. Só veio uma fruta, mano. Na minha última tentativa, só veio uma fruta, galera. Bem interessante, velho. Qual tem mais ataque? Eu acho que eu vou usar a Sukisuki. Cara, acho que eu vou usar a Sukisuki, porque esse nome não me é estranho, tá ligado? Então, acho que eu vou usar a Sukisuki. Bom, espero que seja da hora essa fruta, né? Vamos comer aqui a Sukisuki. Aí, comer a Sukisuki. Vamos ver habilites. Cara, eu só tenho três habilidades, galera. Bom, vamos ver aqui. Vamos lá. Alt. Qual é essa? A primeira. Ah, de invisível! É a de invisibilidade, galera. Caraca, vamos ver o três. E o três deve ser algum estilo de luta. Deixa eu ver. É, o três deve ser alguma coisa, porque, ó... Calma. Três. Deve ser algum estilo de luta. É, eu devo dar um dano, tá ligado? A mais. Cara, será que se eu for de boa noite, eu vou poder usar outra fruta pra testar? Espero que não acabe. Vamos ver. Tá, tô caindo no void. Tá, não acabou. Então, eu vou conseguir testar mais uma fruta. Beleza, vamos testar essa daqui agora. Calma. Aê, vamos testar. Habilites. Uh! Caraca, me deixa mais forte. Eu não sei qual fruta é essa. Eu nunca vi no anime ainda, galera. Beleza? Vamos lá. Aqui. Não! Caraca, esse é muito mais da hora, velho! Esse aqui faz o quê? Eu não vi o que isso aqui fez. Vamos ver esse três. Eu sinto que eu... Ah, eu taco um monte de fogo. E esse aqui? Quatro. Cara, estranho, estranho. Por que é uma paramécia, velho? Cara, quatro não... Ah! Entendi, então. Caraca. Bom, massa, velho. Massa, massa, massa. Bom, massa. Galera, não tem mais o que eu testar. Então, o vídeo foi esse. Eu peço desculpas se ficou ruim, tá ligado? Porque foi a primeira vez que eu tô jogando a Minecraft no Mi. O meu canal não é de Java. E é isso. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Comentem se quiser mais. E ativa o sininho, por favor. Tamo juntão, galera. Até... Sei lá. Não sei como encerrar o vídeo. Tô indo embora, só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.